O que é a luz, a beira o mar, te posso dar uma serpente a vigiar Se o rabo vai crescer, pra ela aparecer, eu vou aí, eu não abenço de seu mar Eu vou, eu vou, me proteger, eu quero o peço para me vencer Eu vou, eu vou, me proteger, eu quero o peço para mim No lago azul, no lago azul, e na cidade que foi imutada Jesus, Deus é preciosa, e o povo vive na cidade, eu não abenço de seu mar Na areia pronta, na praia dos meus olhos, o povo dele é doce marcial E te esperamos, com a dança lá no feijão, mas eu vou te julgar O que é a luz, a ver, eu quero o peço para mim Meu amor, te acasso, posso te intervir, eu quero o peço para mim No lago azul, não abenço de seu mar O que é a luz, a ver, eu quero o peço para mim A vacinação, vacinação Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, meu coração Oh, que te amarela, que te amarela de segurança A melhor base do mundo a ter uma velha brincava Eu me abençoava, mas que não ia tá voambulado Eu não tenho a mesma solução Eu não tenho a melhor base do meu mar Que mais o nosso reino é vigiar Se o rosto vai crescer, pra ela crescer, eu vou aqui a mão atrás Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou me proteger Eu quero ter que ir para mim no Lagoa Sul, no Lagoa Sul E na cidade que foi inundada, tesouros, pedras preciosas E o povo que vive na cidade, apontada na areia Na praia dos cançóis, no forno dele, então se eu passear E respirando, por lá onde ela não ia estar Mas eu venho e churro, pra lá, eu espero que eu venha Eu não sou o coração, eu apontece forte, pois me tem no coração Eu espero que eu venha, mas eu sou o coração Eu apontece forte, pois me quer, por conta de situação Ah, filha só Eu vou, eu vou, eu vou, meu coração Eu vou, eu vou, eu vou Se o meu profissional, eu vou, eu tenho no coração Eu vou, eu tenho no coração, eu vou, eu tenho no coração Como a paretá é da sua opção Com o meu lado de alguém amar E prazo d'água sempre é que eu vigiar Se o rabo vai crescer, pra ela aparecer Toda a minha boa prazo, o meu amor Eu vou, eu vou, me proteger Eu quero um beijo para me vencer Eu vou, eu vou, me proteger Eu quero um beijo para mim Um lago aço, um lago aço E prazo esmaios que foi empolgada Eu vou, eu tô especiosa E o fogo vive na cidade abogada Na praia do seu sol Eu vou, eu vou, me proteger Eu vou, me proteger a mão Uma danfela de beijar Nasceu feio do sul, da minha boa prazo Eu vou, eu vou, me proteger a mão 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 Vestido foi de graça, voltado para o leão Apenas não foi que fez a velha e voltava Mesmo a distância me arrepiava A escuridão veio a estar no rancho Toda a terra e a terra é só No vento, eu não fui de abelha Me ajudava sempre pra vigiar Se o marco vai crescer, pra ela aparecer E toda a ilha não aguja E o povo é rola Eu quero o peito para me proteger E o povo é rola, me proteger E o povo é rola No lago a sul, no lago a sul E o nosso mar e o que foi inundada E o povo é tão preciosas E o povo vive na cidade E o povo é rola, marido E o povo é rola, me proteger as horas Por fora o negro é do Sebastião Fiquei esperando uma nozela feijada Pra ser perdiço acabar No cérebro meu Na passão, na passão Meu amor é graça e posso continuar o coração No cérebro meu Na passão, na passão Meu amor é graça e posso viver Oxinação, vacinação O que eu vou lá no meu coração O que eu vou lá no meu coração Que eu vou lá no meu coração A beira do amor que eu não me encontravá Meu mar de preto, minha vez de alvará Na escuridão, minha pagoa Vou parar na imagem da som O que eu vou lá no meu coração A beira do mar, debaixo da água Eu sempre vou vigiar Teu amor vai crescer Que eu vou lá no meu coração Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra me proteger No lago a sul, no lago a sul E na cidade que foi inundada Pesores, peças preciosas E o povo vive na cidade A beira do mar, debaixo da água Na praia dos lençóis Pesores, peças preciosas E o povo vive na cidade Pesores, peças preciosas E a beira do mar, debaixo da água E a beira do mar, debaixo da água Música